No mínimo, sim. Embarque neste carrossel Onde o mundo faz a conta, a terra é torno do céu Embarque neste carrossel Eu quero ficar aqui no orfanato. Não sei, mãe, alguma coisa me diz que meu filho pode estar aqui. Remexe bem! Eu acho que o encontro não deu certo. O que é um lancho? Deu tudo errado. Que pena. Complicer no resgate com amor E não imagina o que eu sinto por você Carinha de anjo Não tem nada a ver com a Sophie. Você foi aquela de novo? Eu fui, né? Não tem nada a ver com a Maria